Tiago Mendes, Walter está pela esquerda fez a tabela com Tiago Mendes e Arley está do outro lado Carregou Tiago Mendes, foi para a jogada individual, tentou colocar, mandou para a bola Mandou pela linha de fundo Aí vai cercando ali o Goiás Serão Oliveira Tempo puxar o contra-ataque, passou ali o Tiago Mendes Aí já tenta a puxada, foi tomado Porque ele colocou na frente, teve aquele puxão ali no outro Ricardo Goulart parece um pouquinho cansado, durante grande parte do jogo exerceu duas funções de marcação E no ataque, olha só E olha ali o Tiago Mendes, clareou, bateu para o gol, defendeu ali o goleiro Rafael E quando um jogador de meio, que tem essa qualidade Primeiro toque ali do Olívio, deixando lá na esquerda a bola até o Cassiano Agora sim, um já já né, bateu ali o Mio mascado Voltou ali o Tiago Mendes, recupera para a equipe Goiana A tenta arrancada lá pelo meio Ricardo Goulart Tiago Mendes, não tem a pau Ricardo Goulart, pela direita o Tiaquinho Vai tentando ali o ataque, a equipe do América já perdeu Tiago Mendes, atenta a acelerar Tem o Felipe Amorim Aí o passe é para o Yarley Boa bola aqui na esquerda, olhou lá para a área Faz o cruzamento, vai nas mãos ali do Meneta Lançamento para o Leandrão A bola que foi ajeitada pelo Luciano Mandi Ficou dominada ali com o Pedro Carmona Vai forçando o time do São Caetano Não passa pelo Tiago Mendes Segurou Toca a bola no Walter O zagueiro chegou primeiro, mas a sobra é do Ricardo Goulart Ele e Moradei Ainda o Ricardo Goulart e a falta Marcelinho Aí acabou cochilando, o Ricardo Goulart pressionou Briga ali pela posse da bola O Tiago Mendes e o Goiás já parte para o contra-ataque Aí o Ricardo Goulart Vai carregando, tem na esquerda o Egídio Pela direita o Walter Boa bola ali para o Walter Encarou a marcação Rolou, bateu para o gol Basta por todo mundo Mica Menem Bonilha Cruzamento, bola para o Ário Forte de cabeça da defesa do Goiás Tentativa lá dentro da área Era com o Fábio Santos Tenta sair o Goiás Walter chama a falta ali, o ar para o Marco Olha o domínio do Egídio Botou no gramado Tocou para o Renan Oliveira Tiago Mendes, lançamento para o Egídio Vai chegar, chegou Renan Oliveira pediu pelo meio Egídio demorou Aí o Bragantino, o Goiás retoma Vitor Aliás, Tiago Mendes O Vitor está lá na ponta Lá na lateral Aí o Tiago Mendes já fez o passe O Vitor chegou Chegou Toninho Dividiu firme Dividiu forte Mas se atrapalhou Tiago Mendes na grande área Vitor, bom lanche Olha a bola Tiago Mendes Olha o gol 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 E agora termina ficando Com o Vitor O bom lateral Vitor do Goiás Goma 0 O Goiás vai vencendo O gol marcado no finalzinho Do primeiro tempo Pelo Walter Tem a bola Boa jogada Vai por baixo E a faça A volta ali A equipe do Goiás Egídio Deixando a bola com o Renan Oliveira Tiago Mendes Vindo o lance Vai carregando o pé na direita Mateu de longe E o treino bateu E defendeu em dois tempos A cobrança de William Matheus Deixou com o Walter Chegou esperto ali o Agenor Gabriel foi pra dividida Ficou sem ela Tiago Mendes ganhou Júnior Viçosa escapou Pintou o gol Passou pelo goleiro Doooool Júnior Viçosa Fazendo Na bola Tocando ali com o Lacerda Tiago Mendes Chega pra receber Lançamento para o Walter A bola passou Subiu o zagueiro pra afastar Tiago Mendes Ficou com ela para o Goiás Vai embora Lá tem o Ricardo Goulart Ali do lado Tiago Mendes vai conduzindo Trabalha a bola com o Walter O Ricardo Goulart Vai embora Vai fazer a jogada individual Não passou Saiu jogando lá O Augusto Recife Se atrapalhou com a bola O Tiago Mendes Ganha todas ali No meio de campo Feliciuma até agora Cortou lá atrás O Amaral Insiste o Feliciuma Tem gol na Série B Do Campeonato Brasileiro Preto faz pro CRB CRB 1 Atlético Paranaense 0 Vai tentando ali O lançamento ali na frente Já bloqueou ali o Goiás Valmi Lucas Tiago Mendes Ramon Tertoria jogada Voltou novamente Acreditou a jogada O Tiago Mendes Ricardo Goulart Boa bola ali pro Ramon O torcedor Alve Verde Agora um pouco preocupado Nas arquibancadas Tertoria cavadinha Tiago Mendes Recuperou na boa Renan Oliveira A direita o Ramon Com a bola o Goiás Amaral Vem chegando O chute de fora da área Arrasteiro no canto Moreto Cai pra defesa Sport TV O canal campeão E hoje defende o Goiás Diminuiu os espaços O time que souber Chegou com 5 jogadores No ataque Recomeça ali o jogo Ali atrás A equipe do Goiás Na base do chutão Do Valmi Lucas Tiago Mendes Tenta arrancar lá E bateu de longe O Leneca acompanha A bola vai pra fora Tiro de meta Que favorece A equipe Do América Do América Mineiro Sport TV Ricardo do lado Já deixou o primeiro Vai encarando ali a marcação Pelo meio Tiago Mendes Cabe o tiro Arriscou Bateu no canto A bola passa Assustando ali O goleiro Zé Carlos Apenas o tiro de meta Pra equipe Mineira Vai ali pro seu E remate O goleiro O Rafael Já em campo Retornando Tiago Brito Walter Perdeu ali O tempo da bola Volta ali o Rafael Bruno outra vez Saiu bem da marcação Fez o toque Bola cumprida Rebate a zaga do Goiás Ganhou ali pelo meio Mica Nenê Bonilha Tentou a jogada Pra cima do Amaral Corte é feito Chutão do Amaral Tá valendo A do Santos Tocou de cabeça Vitória parcial Por um a zero O gol do Valmir Lucas Ainda no primeiro tempo Aí o Radamés Tiago Mendes Mexendo a bola Com o Iarling Aí o Walter O magrinho Walter Já recuperou o Goiás Alto em cima do Victor Arbitrage mandou seguir Lançamento aqui pro Ezequiel Agora o Zé Carlos Não descansar na sexta E jogar no domingo São apenas 24 ou 48 horas No máximo Mas faz parte Faz parte Olha aí Subiu o Thiago Humberto Lançamento seria para o Marinho Subiu o Gilson Aqui do outro lado Ganhou o Thiago Mendes Pegou uma falta ali A autorização Partiu pra bola Vida Tentou colocar Subiu Guarda aí Espalmou Tirou de lá Thiago Mendes Deixando a bola Porquinha com o Felipe Amorim Vai tentar puxar um contra-ataque Para o Goiás E Arley já foi Também o Ricardo Goulart O passo saiu errado Ficou de graça O time do Joinville A bola trabalhada Para o Jussane Ele recua O Walter está na briga Ele sozinho No ataque do Goiás Saiu o goleiro O Ivan chutou A bola parou ali Com o Thiago Mendes Botou na frente Busca jogo com o Ramon Ele dominou Tem espaço pra jogar Ali pela meia esquerda Se mandou Ramon A bola que foi passada Aqui do outro lado O Christian recebeu Vai levantar na área Bateu em cima do Vitor Na dividida Thiago Mendes Ganhou para o Goiás Ramon se mandou Pela meia esquerda Vai Thiago Mendes Toca no Ramon Vai encarar a marcação Do zagueiro Puxou deixando Com o Ricardo Goulart Do outro lado Pediu bola vira A bola que foi passada O BB O BB Se mandou